É galera, bom eu não sei que você pode fazer quatro minutos de essão cáis... ...e o que que eu tenho que fazer? ...a gente pode procurar no canal... ...comprar? ...comprar? ...comprar... ...comprar? Sim essa bala afinal é o que? Eu já saio quem é, você já sabia porque mano, essencialmente aqui é um caro... ...eu sabia... . . . . . Não, 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 não me dá essa caixa aí Mas é meu, já É esse aí